Música Galera, estamos na busca Mano, já dei umas par de volta aqui nesse lago da cidade E eu vou confessar pra vocês, tá complicado de encontrar alguma mulher pra abordar Ó, tem até uma aqui, tá ligado? Mas, tá com um cara que tá esperando Ó, alguém, ela parece bem mais velha do que eu Então acho que vou acabar nem chegando ali, mano Mas, de qualquer forma, eu vou continuar rodando aqui pra ver se eu encontro alguma coisa, sabe? Porque, mano, eu quero muito fazer esse teste E eu sei que vocês gostam demais, tá ligado? Então já vai deixando o like aí, ó Quem ainda não foi inscrito, se inscreve no canal também Porque você se inscrevendo, eu sei que você quer mais desafios igual esse, mano É, homem pra tudo lado aqui, velho Já foi o tempo, hein? Tiazinha ali Opa! Olha aqui, ô neném Mano, olha aí, velho Aí eu vi vantagem, hein? É, só que a gente tá de titã, né, parceirão? Tá de titã, deixa eu parar aqui, vamos ver Parar aqui, vamos ver Agora aqui, vamos tentar conversar um pouco Vamos ver Será que vai? Oi, moça Oi Viu, você tem um minutinho? Tinha, tô com conversado É, viu? É prazer, eu me chamo o Mike E eu mudei pra cá agora, sabe? Eu tô meio perdido aqui Eu tô tentando conhecer a cidade aqui Mas eu, meu, não encontro nada, sabe? Onde que tem uma sorveteria aqui por perto? Aqui perto tem Aqui tem bastante lugar Aqui por perto? É, eu vi que tem um açaí ali pra trás, né? Sim, bem bom É gostoso ali? É Você não tá afim da gente tomar um açaí ali Dar uma volta, a gente, sei lá, se conhece Não, não dá Não dá Eu tenho um compromisso agora Não dá Sério? Não, sei lá, de repente você passar seu WhatsApp pra mim A gente conversa Não passo o WhatsApp Não, não passo Não dá? Ninguém Mas você é solteira? Sou Você é solteira? Então, pô, passa seu WhatsApp pra mim Sei lá, conversa, não dá pra amizade Não, não passo Marca dá uma volta, de repente Não Eu tô um pouco atrasada Sério? Se você quiser eu te levo aonde você tá indo Te dou uma carona Pega aqui, eu te dou uma carona Não, não Nessa mão É, aqui, é o jeito Eu te dou uma carona Você tá indo pra onde? É que pertinho É, então, te levo lá se você quiser Não, que pertinho Não, nessa mão eu tô no público Não O que que tem a ver, pô? Não, eu te dou uma carona Tô te oferecendo uma carona de boa Não, eu prefiro pé Eu prefiro pé Sério? É louco Não passa o seu WhatsApp pra mim A gente não se conhecer? Não, não passo também Mas por que, pô? Não, eu não te conheço Não passo Então tá, né? Tá bom? É É isso? Beleza, obrigado pela atenção, viu? Foi um prazer te conhecer Foi um prazer, né? Olha aí Também Também foi na Jaubiraca aqui, mano A menina Não deu muitas ideias, não Fazer o seguinte, né, parceiro Vou correr lá com o Eduardo, velho Ó, tá subindo aqui Tá, então tá Vou correr Vou encontrar com o Eduardo, mano Eu vou pegar a XJ, tio Pô, não, motoca Não estraga, não, velho Vamos correr, moleque Eu quero ver se dá tempo de passar ali De XJ, não, tá ligado? De XJ, não, mano Pra eu tentar parar, velho Então vamos acelerar aqui forte, mano Vou encontrar com o Eduardo já Pegar a XJ E voltar, mano Pra ver se eu consigo controlar a tempo, mano Tem até mais mulher agora caminhando, ó Agora eu quero saber Onde foi que eu ouvi ela subindo, mano Em qual rua, mano? Foi depois daquela esquina, né? Será? É, aqui mesmo, ó Que ela subiu Nessa Subiu aqui, velho Mano, tá ali Tá ali, velho Tá ali, velho Tá voltando? Vou voltar Contra a mão ali Não dá pra voltar aqui, mano Então vou voltar por aqui, tá ligado? Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Correu contra o tempo sem freio da frente, mano Freio da frente tá travado, rapaziada Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, rapaziada Tá ali, mano Acho que eu tô esperando alguém, velho Tô esperando alguém Não é possível, mano Tô esperando alguém Ô, mansa Vamos ver se ela 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 Oi, tudo bom? Tudo bem Viu? Tá esperando alguém aqui? Não Não? É que eu vi que você tava aqui Parada aqui e tal Indo pra lá, indo pra cá Eu falei, ela deve estar esperando alguém Eu resolvi parar aqui, sei lá Pra perguntar como que você chama, sabe Que eu achei você tão bonita assim Carna Carna Prazer, Pedro Viu? Deixa eu só te perguntar uma coisa Você é solteira? Eu sou Porque eu não Tipo assim, eu fico meio receoso de abordar a mulher assim que tem namorado, sabe E eu mudei pra cá agora Não conheço quase ninguém aqui, sabe E eu também tô solteiro Eu era casado Por três aninhos assim E faz um ano aí que eu tô solteiro, sabe Isso E... Bem legal ficar solteira também, né Divertido, né Você é novo aqui Hã? Você é novo aqui Sou Eu era lá do Acre Conhece o Acre? Sei, acho que é Lá do Acre? É, então Eu morava lá Você tá muito ocupada agora? Não Na verdade eu tenho um compromisso Mas acho que dá pra se separar um pouquinho É, tranquilo Se tiver afim de, sei lá, a gente tomar um sorvete Dar uma volta de moto O que você acha? Aqui pertinho tem Bem legal É, você quer que eu deixe a moto aqui? Vai lá Você quer dar uma volta? Para ali Eu vou falar a moto É Eu tô cansada, eu tava treinando Então agora Agora eu só te pergunto uma coisa Você não tem nada em mim em comum assim pra você? Não tem nada Você não lembra de nada assim em comum de mim? Mas não foi você que você passou agora, pouco? Hã? Não sei Não sei, sabe o que eu não sei? Você não era saco? Hã? Você quer ir lá tomar um assai? Eu quero Você quer? Mas você... Você quer? Eu quero Não, opa Mas você é interesseiro, não é? Meu radar de interesseiro tá detectando que eu sou interesseiro, velho Eu passei aqui agora Você não lembra de mim? Mas dá pra esperar um pouquinho Não, mas eu passei aqui de tudo De titãzinho Você não quis nem saber? Não Eu acho que o radar de interesseiro é seu tapitã, né, velho? Acho que você é muito interesseiro, ó Sério mesmo Não trata o cara pela moto, não Passei aqui agora há pouco É que você tá com amnésia É que você tá com amnésia, sabe? Porque se não tivesse Você ia lembrar É, mas hoje você só vai ficar na vontade, viu? Tchau Tchau, tchau, tchau Rapaziada Ah, mano É muita doideira demais Sai fora E pior que ela é bonita, hein, mano Agora eu quero saber o que essa mina tá aprontando ali Que ela não para de andar ali, velho Mano Que doideira, hein, velho Que doideira Vamos fazer o seguinte Vamos voltar lá no Eduardo, mano Eu vou pegar a Titã E vamos andar mais, tá ligado? Vamos andar mais Vamos ver se nós encontramos mais mulher Pra gente abordar e fazer o teste, moleque E a outra mina, hein, velho Caramba, rapaziada Interesseira, hein, velho Interesseira mesmo Mas será que eu vou pra cá? Não Vamos virar Vamos virar Vamos virar Vamos virar Nossa, mano Tá complicado, hein, velho Tá complicada Tá meio Meio paradeira, velho Olha Lá na frente tem uma mina E tem uma que tem também, velho Deixa eu tentar parar aqui Ai, meu Deus Parar aqui Nossa, foda Não tem nem onde parar aqui direito, né, velho Não tem nem onde parar aqui direito Vamos tentar parar aqui Vamos ver se ela Me dá uma atenção Vamos parar aqui Vamos tentar, né, galera Já vai deixando o like aí, velho Deixa o like no vídeo aí Deixa os likes aí Que ajuda mais muito Oi, moça Ei Você tem um minuto? Não, pra você não Ei Eu só queria te perguntar uma coisa Eu vou aí Meu Deus, você tá brava, hein, velho Você é brava, hein Viu? Como que você chama? Patrícia Patrícia Prazer Prazer, meu nome é Pedro Eu mudei pra cá agora E eu tô meio perdido aqui, sabe Tô tentando conhecer as coisas por aqui Você quer saber algum endereço? Oi? Você quer saber algum endereço? Você quer saber algum endereço? Ah, não sei Só se fosse o seu, assim, sabe Se fosse o seu endereço Eu não sei Tá brincando, poxa Meu, você é solteira? Pra você eu namoro Pra mim? É Pra você eu namoro Boa, mas você parece que tá meio assustada assim Mas se eu tô incomodando eu vou embora É bom mesmo Você não passa Tem uma barulhenta aí, horrível Sai daqui Ei Você não passa seu WhatsApp? Ai, vai ser de novo, babaco Lógico que não Eles conhecem você Passar meu WhatsApp Pra fazer um Poxa, ei Caramba, você é brabo, hein, velho Ela é brabo, hein, mano Eu te mando umas figurinhas lá e tal Passa seu WhatsApp pra mim, po Não Ô, louco É uma polícia não parar Vai embora Tá bom então Oi Um bostinho Um bostinho, ela me chamou Ah, rapaziada Eu tô falando, mano Dias de luta Dias de glória, velho Dias de luta, dias de glória Vou fazer o seguinte Vou acelerar forte aqui O cara tá rindo de mim ali, velho Tá tudo fora que eu levei Vamos correr Vamos encontrar com o Eduardo, mano Vamos pegar a XJ, mano E eu vou voltar ali, velho Vou voltar ali, tá ligado? Vê se pode isso, galera Vê se pode um bagulho desse, mano Mano Vamos rezar pra gente conseguir encontrar ela E aí vai chegar, né, mano Se eu conseguir encontrar ela É só chegar, tá ligado? Agora o Eduardo vai se encontrar, mano Será que ela vai estar por aqui ainda, velho? Poxa, será que ela vai estar por aqui ainda? Será, velho? Será que ela vai estar por aqui ainda? Sei não, hein, mano Olha, achei Valeu, valeu Olha o cara ali O cara falou lá Mano Essa é a hora, hein, rapaziada Essa é a hora, hein, mano Essa é a hora, lá É lá mesmo, ó Tô caminhando Mexendo o celularzão Onde que eu paro aqui, mano Para por aqui, assim, ó Para bem por aqui, assim Será? Acho que é aqui mesmo, hein, velho Para por aqui, galera Vamos parar E vamos esperar ela passar aqui Ó Carimbo o dedão no like enquanto isso, hein, mano É ela mesmo, ó É ela mesmo Será que dá certo isso aí? XJ, né, mano? Não sei, velho Pode ser Pode ser que sim Os caras ali estão todos desdizói Porque eles viram chegando na hora de titã Oi, moço Oi Viu? Que horas são? 3 e 20 3 e 20? É um ótimo horário Para você passar seu atos para mim E a gente se conhecer, né O que você acha? Quase o nome? Pedro É O meu Patrício Pode anotar se você quiser Ah, é? Posso anotar? Anota aqui para mim, ó Anota, anota Cadê? Deixa eu desbloquear aqui Ai, meu Deus Ai, meu Deus Aqui Anota aqui, ó Mas, viu Você é solteira? Sou solteira Solteira Caramba, vai ser bonito, hein Uma mulher bonita que nem você é solteira, velho O que que acontece? O que que passa aí Que você não Não tem um namorado? Você mora aqui por perto? Moro É Eu vim dar uma caminhada, né Pra... Eu vim dar uma caminhada, relaxada Inclusive, eu vou até te mandar uma mensagem mais tarde Pra você, de repente, me fala O que tem que fazer nessa cidade Porque eu tô perdido Eu confesso Tô perdido aqui Ah, dá pra gente ir em algum lugar Se quiser ir agora Sério? É Você topa ir comigo assim? Sim, né Dá uma volta Você curte andar de moto? Gosto de sua moto Qual que é? É E de mim, você gostou? Também Ah, que fofa, né Que moto que é essa? Essa aqui é uma... É uma Hornet Ela é potente? Ah, ela é bem potente Ela tem 1.600 cilindrada Bastante É Não sei se ela se comigo Combinou com você Combinou comigo? Eu acho que ela combina mais com nós dois juntos em cima, né É? Viu? Não, tranquila Se não for te atrapalhar, né Não, no momento não Você tava caminhando Não vai te atrapalhar, não? Não Não? Não, então tranquila Depois eu deixo, sei lá Você na sua casa Ou então lá na minha Você que sabe Vai ser solteira mesmo Não tem ninguém, assim Não Porque vai saber, né Pois é E medo de moto assim, você tem? Ah, você vai ser É Cuida de mim, né Eu cuido, pô Lógico que eu cuido Mas viu É Bastante cara deve parar você assim na rua, né Você é bonita? Tá Hã? Bastante cara deve parar você, né Aí, rapaziada O que eu faço, mano? Eu trolo? Quando eu des-trolo Porque, mano Vocês viram que ela chamou de boastinha, né E agora tô aqui, ó Abraçando minha barriguinha aqui, ó Mas viu É... Você mora por onde? É... Eu moro no parque dela Eu moro no parque dela Eu moro no parque dela É? Ah, entendi Então, ó Vou dar uma volta então, né Tava pensando bem Eu ia mandar ela descer, galera Acho que eu não vou, não Acho que eu não vou, não Então Eu vou ir, né, filho Deixa bonita, velho Você é louco Mas é, então vamos andar Então vamos andar Deixa o like Eu vou trolo a sua terceira, não Tô fora Fui